E a Miss Terra, Divinópolis, Miss do Centenário, Luísa Montinho! Realmente a emoção é imensurável, não esperava, nunca, igual eu falei em outras entrevistas, escrevi de última hora, escrevi terça-feira agora, tive quatro dias de preparação, não esperava jamais estar aqui agora, é um sonho, acho que quando eu acordar amanhã eu vou continuar achando que é um sonho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho